Então, voltando aqui ao que o Tauani tinha perguntado sobre diagnósticos, né? De se adultos procuram. Muito interessante porque teve uma pessoa que entrou recente lá. Se eu não me engano, ela já está com quase 50 anos ou já tem. Ela foi diagnosticada o ano passado e ela buscou diagnóstico porque o filho foi diagnosticado com mais de 30. Então, ela se viu em muitas características ali. Então, além desse caso ainda, tem um outro caso que a Ariadna pode contar para a gente aqui. Então, sim, cada vez mais o autismo, ele está sendo, está tendo essa quebra de tabu aí. E as pessoas estão vendo essa necessidade de, ah, mas eu sempre fui diferente a vida toda. Então, assim, muitos estão se descobrindo, né? Redescobrindo. Porque, na verdade, tiveram dificuldades a vida toda. E, então, hoje eles estão em busca de diagnóstico justamente para se libertar dessas questões aí de que sofreram talvez a vida toda.